Especial aqui para a nossa emissora, além de ser aniversário de João Pessoa, da nossa cidade, da capital dos paraibanos, capital dos 220 e outros 22 municípios, capital paraibana, hoje também é aniversário aqui da TV Tambaú. Tem um VT aí, Júlio? Vai! São 31 anos se mantendo fiel à sua companhia. Ela que tem a cara dos paraibanos, porque entende suas paixões. Compartilha seus desafios e dando voz diariamente a quem precisa. Esse é o marco que a TV Tambaú está atingindo. São 31 anos de uma parceria de sucesso com você. Pela manhã, tarde e noite, construímos e contamos histórias. TV Tambaú, há 31 anos, fazendo parte da sua família. Ó, né? O nosso muito obrigado a você, telespectador, você que acompanha a TV Tambaú nessa jornada dos 31 anos, tá? E desde 1991 e também a você, nós queremos, né? Você que acompanha todas as plataformas, né? Que fazem parte da TV Tambaú. Queria agradecer ao seu apoio e também a sua confiança, tá bom? Tá? Deixa eu tratar aqui, agora, deixa eu ir com o Ani Gomes agora. Hoje é 31 anos e eu vou pra onde existe um letreiro, tá? Lá no busto Itamandaré, que fica entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, que é um dos principais pontos turísticos aqui da Paraíba. Ani Gomes tá lá pra gente mostrar a movimentação, Ani Gomes. Esse letreiro eu tava aí na inauguração, não tem retrato aí. Fala, mulher! Oi, Erli! Meu povo, deixa eu olhar a hora. Boa tarde já, né? 12 e 4, meio-dia e 4 desta tarde de sexta-feira, feriado de 5 de agosto. Marcelo, pode se movimentar, viu, meu filho? Marcelo, mas vocês vão enquadramento aqui pra ter essa abertura especial pra mostrar o nosso João Pessoa. Eu falei lá no comecinho do programa que a gente ainda tinha muito mais, né? E ainda tem muito mais até o fim do programa. E agora, mais um momento especial desse dia de hoje. Pra João Pessoa, que também, né, é aniversariante de hoje. Já recebeu de presente aí a nossa cidade e todos nós que estamos nela. Esse dia incrível! Olha, eu realmente estou impressionada e emocionada, como Deus é maravilhoso e tem muito amor pelo nosso povo. A previsão do tempo hoje, viu, Erli, você que está em casa, era de chuva. Mais de 60% de chance de um dia de muita chuva, como a gente vem vivendo nos últimos dias dessa semana inteira. Mas nesta sexta-feira, o nosso astro Rei Sol deu as caras aqui em João Pessoa. E que bom! Porque essa é a cara da nossa cidade, né? Por isso que a gente veio pra cá, pro cartão postal de João Pessoa. Acho que o principal hoje. Mas João Pessoa tem muitos outros cartões postais. Mas eu estou aqui, neste lugar, que é um dos corações. O ponto central aqui de João Pessoa é o nosso busto, onde hoje a gente tem o nosso João Pessoa. E está movimentado, viu, Erli? Marcelo deu uma passeada no tempo. Vamos dar uma passeada na orla? Rapaz, o pessoal saiu de casa pra aproveitar esse dia. Veio passear. Tem um monte de turista, mas tem um monte de turista da cidade. Você que está me assistindo aí do outro lado, ficou com preguiça de sair de casa? Então vamos passear com a gente aqui, porque tem muita gente que mora em João Pessoa, mas ou não desfruta, ou não consegue vir desfrutar. Mas venha, está aqui, só te esperando. Vem pra cá pra você apreciar essa beleza. Vai tirar aquela foto tradicional ali, como ela vai ficar agora. Olha o casal ali, lá no sol, no centro do nome João Pessoa. Tem uma fila aqui, meio que organizada, pra fazer esse registro. E a movimentação está intensa em todos os sentidos, viu? Pra lá, pra quem vai pra Tambaú, se você girar pra cá, pra quem vem lá do Cabo Branco, a praia está lotada, movimentação intensa na nossa calçadinha, na nossa orla. E lá na praia, viu? Bombando a praia também. Portanto, meu povo, fica aqui mais uma vez o convite pra que você possa apreciar esse dia que Deus trouxe de presente. Eu vou me aproximando de lá, mas ó, esse letreiro aqui, inclusive, foi um presente que João Pessoa ganhou da nossa TV Tambaú. Você que viveu o aniversário do ano passado vai se lembrar que exatamente há um ano atrás, no dia 5 de agosto de 2021, a gente teve aí esse presente pra João Pessoa, que foi esse novo letreiro do João Pessoa, presente da nossa TV Tambaú para a cidade, para os paraibanos, pra quem vem de fora, como o pessoal que é turista aqui, ó, que tá fazendo esse registro. E hoje é aniversário, mais uma vez, da nossa casa, né, Erli? 31 anos de TV Tambaú, desde lá, o 5 de agosto de 91, graças a Deus, a gente chegou por aqui, num dia como hoje, viu? Num dia bonito, com muito sol, e hoje, com muita alegria, a gente mais uma vez vive esse aniversário, mas a gente não vai comemorar só, não, viu? Vamos comemorar com você, de João Pessoa, ou de qualquer lugar da Paraíba, é aniversário da TV Tambaú, e agora a gente tem reportagem especial na nossa telinha, vai! Por trás dessa estrutura, muitas histórias foram vivenciadas. São 31 anos de TV Tambaú, que começou em 5 de agosto de 1991. E, ao longo desses anos, a maneira de fazer televisão mudou bastante. As famílias, as pessoas, elas se reuniam em volta da televisão pra assistir a sua programação, seja na novela, seja no tal de jornalismo. E esse consumidor, antes, ele era um consumidor passivo, ou seja, ele consumia conteúdos que a televisão produzia. E, hoje em dia, com o advento da internet, essa forma de consumir conteúdo, ela mudou. Mudou, mudou, sobretudo porque, hoje, nós somos consumidores ativos. Nós produzimos os nossos próprios conteúdos. E, muitas vezes, nós geramos pauta pra que a televisão, ela faça toda a sua programação, né? Essa pauta que o que Henrique Jensen, de uma certa forma, vai falar é a cultura da convergência. Quando a gente pega antigas mídias e as novas mídias, a gente une ela com o objetivo dessa interação, trazendo pro consumidor, né? Pra que ele possa consumir de uma forma mais ativa, mais dinâmica. E a interação com o público é uma marca da TV Tambaú. Atenta às mudanças, a emissora que sempre ouviu as necessidades da população, agora tem canal aberto e direto com o telespectador. Por meio das multiplataformas, o público se manifesta e contribui com a produção de conteúdo da programação, que chega por meio de mensagens, fotos ou vídeos. Como enviado por dona Jacimone, insatisfeita com as condições da rua em que mora, em Tibiri. Olá, TV Tambaú, boa tarde. Aqui quem fala é a moradora Jacimone, que vocês vieram aqui, fizeram uma reportagem aqui na rua Doutor Sindolfo, Guedes, Santiago, em Tibiri. E eu que tô aqui pra pedir a colaboração de vocês, mais uma vez, porque nada foi resolvido. Com uma equipe afinada e comprometida com as necessidades do povo, o resultado não poderia ser outro. Na última pesquisa do Ibope, a TV Tambaú conseguiu um crescimento bastante expressivo. Toda a nossa construção de conteúdo está conectada a quem está nos assistindo, através do nosso telespectador. Então, esse resultado de mais de 38% de audiência comparado ao último Ibope, é reflexo de todo um trabalho que a gente vem exercendo, que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. A gente não é um veículo de comunicação que está ali só pra prestar informação, mas também de ouvir a necessidade do nosso telespectador e também tentar solucionar isso. Eu acredito, na verdade, que isso faz com que a gente crie uma relação com quem está do outro lado da telinha, e assim a gente vai tendo bons números, bons resultados. E a produção de conteúdo que chega aos telespectadores passa por um processo que envolve diversos profissionais. A interação do público através das multiplataformas, inclusive, é avaliada e apurada para que se torne conteúdo e chegue à televisão de milhares de paraibanos. Uma relação de mão dupla que a gente comemora nesse 5 de agosto. São 31 anos se mantendo fiel à sua companhia. Ela que tem a cara dos paraibanos, porque entende suas paixões. Compartilha seus desafios e dando voz diariamente a quem precisa. Esse é o marco que a TV Tambaú está atingindo. São 31 anos de uma parceria de sucesso com você. Pela manhã, tarde e noite, construímos e contamos histórias. TV Tambaú, há 31 anos, fazendo parte da sua família. 31 anos fazendo parte da história e eu fico muito feliz em estar aqui, na verdade, nessa casa. Essa casa que um dia, essa história é contada antiga, minha, peguei uma fitazinha, trouxe de patos e fico muito orgulhoso em ver que eu faço parte desse processo. Vocês, quando assistem o povo na TV, vocês viram, olha o monte de gente que trabalha para eu estar aqui em pé. Eu sou muito orgulhoso disso. Eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um emprego aqui, eu tenho amigos que fazem parte da minha família, vocês aqui. Sou muito feliz em estar aqui nesses 31 anos. 30 anos a gente comemorou o ano passado, né? Trintou. São três décadas e agora mais um ano. Desde 1991, ou seja, o Erli tinha 10 anos quando a TV Tambaú começou a existir. Muitos passaram aqui por essa casa, tais que tiveram em outros aniversários também. Parabéns a todo mundo, viu? Desde a portaria até a superintendência, que todo mundo faz televisão. Então, para mim, todo mundo é igual, todo mundo é importante no processo. Eu aqui, eu não vivo sem muitos aqui. Não vivo de jeito nenhum. Ô, Júlio! Falei tudo.